Taiwan admite que tropas americanas estão posicionadas contra a China. A participação de todos vocês é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Caso queira anunciar sua empresa ou canal, entre em contato com nosso Instagram, arroba Aramilitarov. Preocupado com esta corrente desordeira, rumo a um conflito de grande dimensão na Ásia. Os americanos correm contra o tempo na busca de subsídios próprios e fortalecimento bélico de Taiwan, visando minimizar qualquer tratativa militar chinesa sem precedente, para assim dar à nação a possibilidade de responder por si própria e aguardar as potências aliadas socorrer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em maio, nomeou Christoph Meyer como secretário assistente de defesa para operações especiais e conflitos de baixa intensidade para supervisionar as forças especiais americanas. E durante seu contato com os legisladores americanos, afirmou que operadores especiais e comandos americanos poderiam ser enviados à ira para instruir as forças taiwanesas sobre a guerra irregular e resistir a um desembarque anfíbio pelos chineses. Diante dos acréscimos bélicos que Taiwan recebeu nos últimos anos dos americanos, os chineses temem que a militarização pesada da ilha, com um possível contrato de compra de caças furtivos F-35 ou na instalação de bombardeios, apesar deste último fato estar longe de ocorrer, os Estados Unidos poderiam facilmente transformar o território em uma segunda ilha de Guan. Semanas atrás, o área militar havia constatado de que a China alertou os Estados Unidos sobre seu envolvimento em Taiwan e afirmou que as autoridades fracas e covardes da ilha aceitarão a reunificação de uma só China. De acordo com um jornal financiado pelo governo chinês Global Times, os Estados Unidos enfrentariam consequências insuportáveis por seu envolvimento militar em Taiwan e que as tropas americanas seriam as primeiras a serem eliminadas em uma invasão chinesa, uma ameaça do tipo leva e traz, mas com efeitos danosos. Isso foi visto recentemente com a presidente de Taiwan, Tsai Winguen, em entrevista exclusiva à CNN, dizendo que a ameaça da China está aumentando a cada dia. Ela também admitiu que militares e operações especiais americanos estão presentes na ilha prestando treinamentos aos militares de Taiwan, confirmando as questões de Christoph Meyer. E salientou ainda que a nação de 23 milhões de pessoas se esforçam todos os dias para proteger a democracia e garantir que o povo taiwanês tenha a liberdade que merece. E caso o governo fale, significa que as pessoas que acreditam nesses valores duvidarão se esses são os valores pelos quais elas deveriam lutar. A última guarnição oficial dos Estados Unidos partiu em 1979, ano que Washington mudou o reconhecimento diplomático formal de Taipei para Pequim, embora reportagens da mídia no ano passado tenham sugerido pequenos destacamentos. O compromisso de Washington com a defesa de Taiwan até agora envolveu principalmente entregas de armas e a questão da assistência militar foi deliberadamente deixada em aberto no passado, porque seria vista pela China como uma violação de seu princípio de uma China. De acordo com a Arbs Defense Europa em artigo exclusivo sobre o fato, a presidente taiwanesa apelou aos parceiros regionais para continuarem o apoio à Taiwan. Os Estados Unidos, Japão e Austrália expressaram sérias preocupações com o aumento das incursões militares de Pequim na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. Em tom firme de uma líder exemplar, Tissai exclamou, quando os regimes autoritários demonstram tendências expansionistas, os países democráticos devem se unir para enfrentá-los. Taiwan está na linha de frente. Tissai disse que acredita que Washington defenderá Taiwan se a China atacar devido ao relacionamento de longo prazo que possui com os norte-americanos, mesmo diante do velho reconhecimento de 1979 entre Carter e o vice-premiar chinês Teng Xiaoping na Casa Branca, de uma única só China. O presidente Joe Biden prometeu na semana passada, mais claramente do que seus antecessores, que os Estados Unidos defenderiam Taiwan em tal situação, em comentários que geraram críticas da China. O mundo já observou o expansionismo chinês a todo custo, não importa a nação, o importante é o interesse de Xi Jinping, e a presidente Tissai questionou sobre as ações da China e disse que o Partido Comunista precisa decidir que tipo de relacionamento deseja com o mundo. Em suas palavras, Tissai disse que Xi Jinping quer ter uma relação pacífica com todos na região ou no mundo, ou ele quer estar em uma posição dominante para que todos os ouçam, ouçam a China. Tissai chegou ao poder pela primeira vez em 2016 e foi reeleita em 2020. Pequim considera sua posição de Taiwan como uma nação soberana, sem necessidade de declarar independência como separatista, e se recusou a se envolver ou reconhecer o governo da ilha. Taiwan parece estar aberta a resolver mal entendidos. Inclusive, a própria presidente mostrou-se interessada em abrir diálogos mais próximos com a grande nação vermelha. Em um comunicado para marcar os 50 anos da ONU, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse lamentar que Taiwan tenha sido cada vez mais excluída do cenário mundial. Se Taiwan busca reaproximação para dialogar, a China busca se afastar para tomar impulso e dar o bote. Em resposta à baixa presença de Taiwan nas relações internacionais da ONU, a China enfatizou sua posição de que o governo de Taiwan não tem lugar no cenário diplomático global. De acordo com as autoridades chinesas, a ilha não tem o direito de ingressar nas Nações Unidas, que são uma organização governamental internacional composta por estados soberanos. E Taiwan não é uma nação, é parte da China. E Taiwan não é uma nação, é parte da China.